CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a Agenda ESG na aviação civil. Eu converso com o Jerome Cardier, ele é CEO da Latam Brasil, a maior empresa do segmento no país. Jerome, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade, tudo bem com você? Ótimo, o prazer é meu de ter essa oportunidade para conversar contigo. Jerome, a gente sabe que o setor de aviação civil é responsável por cerca de 3 a 4% das emissões de gases de efeito estufa, é um dos setores mais difíceis de se descarbonizar, mas vocês assumiram a meta de atingir a neutralidade climática até 2050. Quais são as iniciativas que você considera mais relevantes da indústria para conseguir, de fato, descarbonizar as suas operações? Rosana, a gente realmente depende muito hoje de combustível fóssil, em função da tecnologia que é utilizada, do tamanho dos aviões, da quantidade de pessoas dentro dos aviões. Mas tem pouca alternativa hoje ao combustível fóssil. Agora, a gente tem trabalhado em três direções. A primeira delas é buscar aeronaves que são mais eficientes. É óbvio que a gente continua vendo uma tendência de crescimento do transporte aéreo para as próximas décadas, mas o que a gente vai buscar é utilizar aviões cada vez mais eficientes. E as novas gerações, por exemplo, que a gente utiliza hoje, se a gente compara com aeronaves de 10, 15 anos atrás, essas aeronaves novas, elas são entre 15 e às vezes 25% mais eficientes, ou seja, consomem menos combustível, geram menos gases de efeito estufa, do que as versões de uma ou duas décadas atrás. Então, a primeira direção é otimização da frota. A segunda, e essa é a longo prazo, é buscar alternativas como combustíveis sustentáveis, o que a gente chama SAF, Sustainable Aviation Fuel. E o SAF é a solução de longo prazo, eu diria. Só que a gente ainda não tem disponibilidade e a gente ainda não tem patamares de custos adequados. Então, a gente tem aí alguns anos pela frente buscando desenvolver esse mercado de SAF. E a terceira dimensão, a direção, enquanto esse SAF não está disponível, é utilizar mecanismos de compensação, que é o que a gente faz hoje e vai fazer cada vez mais até o desenvolvimento completo desse mercado de combustível sustentável. Bem, aqui na nossa entrevista, eu quero avaliar com você cada uma dessas dimensões, otimização da frota, a questão do uso dos combustíveis sustentáveis e a compensação de carbono. Vamos começar, então, falando do SAF. Só para refrescar a memória aqui do nosso ouvinte, o SAF é o combustível de aviação sustentável, ele pode ser feito a partir do etanol, de resíduos agrícolas, do lixo, do óleo de cozinha usado, por exemplo, e ele substitui diretamente a gasolina ou o querosene de aviação e proporciona uma redução de até 80% na emissão de carbono. Isso é maravilhoso. Vocês aí da Latam, Jerome, se juntaram ao Airbus e ao MIT exatamente para entrar nesse mercado e começar a desenvolver o SAF, não é isso? É isso, a gente precisa entender como esse mercado hoje, que não atende nem em volume, nem em custo, ele se transforma no mercado, que é o mercado do futuro da aviação. Essa é a tecnologia para combustíveis que a gente mais aposta como essa viabilidade dessa busca em 2050, da neutralidade da operação das companhias aéreas. Agora, a gente tem que entender hoje, aproximadamente aqui no Brasil, entre 30% a 35% do custo de uma viagem aérea é simplesmente o combustível, esse combustível fóssil. O SAF, nos patamares atuais, ele está entre 3 a 4 vezes mais caro por litro do que o combustível fóssil. Então, hoje é realmente muito difícil imaginar numa realidade como o nosso país que a gente possa simplesmente, mesmo se ele estivesse disponível, substituir todo o combustível fóssil por SAF, porque isso ia levar a patamares de preço que ficariam inacessíveis ou bastante restritivos. Ou seja, a gente ia voltar muitos anos atrás na democratização da aviação que está acontecendo nos últimos anos. Então, é importante entender disponibilidade, mas também custo. Esse estudo da MIT com a Airbus vai nos ajudar a entender caminhos. e esses caminhos, eles são diferentes de acordo com o país. O Brasil, ou os países da América do Sul, têm uma capacidade para serem players bem relevantes no mercado de SAF no futuro, diferentemente da Europa. Então, a gente tem aí países que olham para o mercado de SAF de formas diferentes e vão buscar incentivar as suas companhias de formas diferentes também. Então, não é porque a Europa adotou determinada política que a gente tem que adotar aqui também. Ela tem que ser localizada para o Brasil, com a vocação que o Brasil tem de ser um dos maiores produtores, eventualmente, de SAF no futuro. Agora, Jerome, você está me dizendo que o preço do SAF é hoje um grande entrave à produção em escala. Ele está aí de duas a cinco vezes maior do que o combustível fóssil. E, como as empresas trabalham, as companhias aéreas trabalham com margens apertadas, o combustível representando cerca de 40% dos gastos operacionais, fica a pergunta, de que forma a gente pode resolver essa equação? O caminho não seria, então, uma política de incentivo fiscal? Eu acho que passa por, sim, políticas de incentivo fiscal. Mas o que é importante entender é que também hoje o preço, ou o custo que a gente fala do litro de combustível sustentável, ele pode, na medida em que a escala crescer muito, esse preço pode baixar muito. E é isso também que a gente espera. Tem várias tecnologias diferentes e algumas delas podem ser muito sensíveis à escala de produção. E aí fica aquela dúvida, para o produtor de SAF, será que vai ter mercado? Será que vai ter companhias aéreas dispostas a pagar pela minha produção? Então, é a galinha e o ovo. Você não quer produzir, porque você não sabe se tem mercado, e quem vai comprar no preço atual também não quer se voluntariar a comprar, porque são preços proibitivos. Então, você precisa quebrar esse ciclo. Uma das coisas que a gente fez, Osana, é já sinalizar, por exemplo, que até 2030, a gente quer que o nosso consumo seja até de 5% de SAF como um todo na Latam. Então, a gente já sinaliza que sim existe intenção e vai existir mercado para que a gente comece a fazer com que as decisões de investimento para a produção em escala, nesse prazo, aconteçam. Mas o país precisa entender que papel ele quer ter nesse incentivo da produção de SAF. Tanto olhando o mercado brasileiro, mas também olhando potenciais de exportação de SAF. Tem muito país de olho em uma eventual exportação de SAF saindo do Brasil. E esses países, então, querem também que o Brasil se mova, não necessariamente gerando um mercado de consumo de SAF aqui, mas sim um incentivo à exportação. Mas aí também, se a gente exportar tudo o que a gente pode, a gente deixa de beneficiar o Brasil e o país na geração de empregos no setor de aviação. Então, não é um tema simples e por isso a dificuldade da gente encontrar o conjunto de medidas que precisam ser tomadas para que esse mercado literalmente decole. Nessa linha, Jerome, vale a pena asseverar, e a gente já mencionou aqui no programa, a Raizen, que é hoje a maior produtora do mundo de etanol, conseguiu a certificação para produzir SAF a partir do etanol. Então, abrem-se aí muitas oportunidades, não só para o mercado doméstico, como para a exportação também, do combustível como commodity e da tecnologia para poder explorar o SAF. Exatamente. Eu acho que a gente tem que avançar em todas essas alternativas ou essas potenciais origens para a produção de SAF. Algumas são com base na madeira, outras, como você falou, com base no óleo de cozinha. Quer dizer, você tem uma variedade de alternativas hoje que têm que ser exploradas para a gente ver qual é a maneira de chegar num combustível com um custo parecido com o que a gente tem hoje no combustível fóssil. Muito bem. Eu queria essa avaliação, Jerome, sobre o programa combustível do futuro do governo federal para descarbonizar o setor de transportes do país. Tem lá uma cláusula que dispõe sobre a mistura do etanol ao combustível de aviação, propondo que passe de 1% em 2027 para 10% em 2037. Esses percentuais são tímidos? São tímidos? Você está me dizendo que a Latam se comprometeu a ter 5% de SAF, misturar 5%, até 2030. Ou seja, o percentual de vocês está mais elevado se a gente compara aqui com essa disposição legal. Eu acho que, Rosana, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente define uma obrigatoriedade, por exemplo, da mistura de SAF versus combustível fóssil, ou uma obrigatoriedade das companhias consumirem um percentual sem saber o quanto isso vai custar. Por quê? A gente tem aqui no Brasil uma realidade bastante diferente de outros mercados. Vou dar o exemplo na Europa. Na Europa está se buscando o que a gente chama de mandatos, que você tem que consumir tantos por cento, independente de qualquer coisa vindo do combustível fóssil. o passageiro europeu tem disposição a pagar, a pagar mais por voar com combustível sustentável. Essa realidade é uma realidade europeia, não é a mesma realidade aqui no Brasil. Então, na medida em que, por exemplo, a gente for por uma linha de mandatos aqui também no Brasil, eu acho que a gente acaba apostando em que existe uma capacidade para pagar um aumento de tarifa que eu não acho que exista. os europeus já voam muito mais do que os brasileiros. Já é muito mais comum você pegar um avião lá do que você pegar um avião aqui. E o Brasil depende da aviação. Não é que existe trem, existe uma rede de estradas que compense totalmente. Algumas regiões dependem somente da aviação. Então, a gente é muito mais a favor, não necessariamente de um mandato ou de uma mistura obrigatória, mas sim de entender quais incentivos fazem com que o Brasil se transforme no maior produtor de SAF no mundo e que possa ter SAF a preços competitivos e que naturalmente vai ser melhor para a companhia aérea acabar consumindo o SAF do que consumir o combustível fóssil. Então, são duas maneiras diferentes de ver. Por isso que é importante que esse estudo com a MIT olhe para a realidade brasileira e o que funciona para este país e não necessariamente que a gente imponha soluções que funcionam para outros países, mas não na realidade brasileira. Você tocou num ponto, né, Jerome, que hoje é muito aventado pelos especialistas, que é essa questão da taxonomia, da classificação do que é sustentável ou não. A nossa é exatamente baseada na taxonomia europeia e, muitas vezes, é uma realidade que não se adequa ao que a gente vive aqui no nosso dia a dia, né? Isso se aplica também à aviação civil. Verdade. E é importante entender, além do SAF também, como é que a gente transiciona para esse modelo de SAF? A própria compensação do carbono hoje, ela tem critérios diferentes, país a país, e a gente tem que entender como é que a gente incentiva também, enquanto o SAF ainda não está disponível na quantidade e no preço adequado, como é que a gente garante que existem mecanismos de compensação do carbono emitido? E hoje, a gente ainda pode evoluir nessa dimensão também, e o que é importante é que isso vai além deste governo ou do governo passado ou do próximo governo. Essas são decisões para as próximas quatro, cinco décadas para o país, e esse é o grande desafio porque, às vezes, a gente pensa isso muito numa solução curto-prasista que depende de uma visão de governo. Essa é uma visão de país, que vai muito além deste ou daquele governo. Com certeza, é uma visão de Estado. Jerome, a gente fala muito da necessidade de um marco legal para o SAF no país, a fim de se criar um ambiente jurídico, um arcabouço favorável, a ponto de conseguir atrair os grandes investimentos. Na sua avaliação, qual é o impacto ainda da falta de regulamentação do setor? Eu acho que mais do que a gente correr para uma regulamentação é ter a discussão da regulamentação correta para o Brasil. Isso sim falta e faz com que a gente postergue a nossa adoção, seja do SAF, seja, por exemplo, de mecanismos de compensação. A Latam mesmo, eu vou citar uma comparação com um país onde a Latam opera, que é a Colômbia. A Latam tem na Colômbia um projeto de compensação bastante relevante, que não só atende a nossa necessidade de compensação da operação colombiana, mas sim também das outras operações, mas eu tenho isso na Colômbia. Eu ainda não consegui isso no Brasil, justamente pela falta de reconhecimento e adoção além do Brasil do que é a compensação correta, o que é esse empreendimento, quanto ele de fato gera de carbono compensado ou não. E isso vem porque essa clareza na regulamentação também ainda não existe aqui. Eu queria ter um projeto tão grande quanto o colombiano, se não mais relevante que o colombiano aqui no Brasil. Ainda não tem. Vou ter em breve, mas a gente está um pouco atrasado, justamente porque a gente ainda não tem clareza, como por exemplo a Colômbia já tem. Lá está muito claro o quanto te custa não compensar. Aqui ainda não está claro. Então por isso a gente também não avança com a mesma velocidade. Falando em projeto de compensação de carbono, esse que você se refere da Colômbia é esse programa que conserva 65 mil hectares de floresta amazônica ali na região? Exatamente. e não só ele preserva como ele também garante que as pessoas que vivem naquela região tenham o seu sustento garantido. Ou seja, você também emprega e acaba utilizando pessoas que moram para cuidar daquela região e serem remunerados por isso. É um benefício duplo. Além de você preservar a mata, você também pensa socialmente nas pessoas que moram naquela região. E esse tipo de coisa eu acho que é maravilhosa, acontece aqui no Brasil já, mas tem que acontecer em escala maior e numa capacidade e reconhecimento interno e externo para que a gente aposte como a gente apostou nesse projeto colombiano. E é muito interessante, né, Jerome, porque ao mesmo tempo você dá o suporte a uma bioeconomia para a região, normalmente são populações muito vulneráveis, muito carentes, e contribui para a grande meta da humanidade hoje, que é a redução drástica das emissões de carbono. Quando você mantém a floresta em pé, você está ali habilitando a floresta para que continue fazendo o seu trabalho, né, de sugar o dióxido de carbono e liberar oxigênio para a atmosfera. Essa é a maior vocação que eu acho que a gente tem hoje aqui no Brasil. Muita gente já me contou, né, a gente pensava no Oriente Médio, na Lávia Saudita, como a capacidade do futuro de gerar petróleo, o Brasil é a Arébia Saudita do lado verde, né, da sua capacidade de prover saúde, ar fresco e verde para o mundo inteiro, né, eu acho que a gente tem uma posição única, a gente ainda não utilizou essa posição, mas a gente tem capacidade de ser um país maravilhoso para frente. Vocês, na emissão dos relatórios de sustentabilidade, quando comunicam, não, envolvimento com um programa como esse, qual é o peso que ele tem lá fora? Eu quero dimensionar aqui, porque muita gente não dá bola para esse tipo de projeto, né, de manter a floresta em pé, de conservação dos nossos biomas, recuperação de área degradada, e que hoje tem tido, de fato, uma atenção muito grande aí, não só no setor de aviação, Gerôme, mas parece que é uma prática comum em todos os segmentos. Não, e a gente chega claramente à conclusão que não adianta a gente achar que só com policiamento, só com repressão, a gente vai conseguir preservar as nossas áreas que hoje são enormes e muito ricas. A gente tem que fixar as pessoas lá numa função justamente que ajuda aquela área a ser mantida. Eu acho que projetos como esse têm um potencial enorme no Brasil também e são o nosso futuro, principalmente nesse horizonte em que a gente ainda não consegue substituir completamente como a gente falou o nosso consumo de combustível fósforo por um consumo de combustível sustentável. A gente vai precisar compensar e fazer isso beneficiando o meio ambiente e quem mora naquela região é o melhor dos mundos, mas para isso a regulamentação tem que andar. Com certeza. Agora, recentemente, eu peguei um voo e eu tive a oportunidade de compensar a pegada de carbono que eu deixei ali no meu trajeto. Vocês já oferecem esse tipo de ferramenta para o consumidor? A gente oferece para as empresas. Hoje, se você for uma empresa que tem um contrato com a Latam e você como empresa deseja compensar a emissão dos seus colaboradores que compram passagens com a Latam, a gente não só tem esse mecanismo, mas a gente faz o mesmo investimento que a empresa toma a decisão de fazer. Então, a gente chama de um mais um. Para cada dólar que a empresa coloca na compensação da emissão da passagem dos seus colaboradores, a Latam também coloca um dólar dobrando o investimento. A gente, daqui a pouco, lança também para o consumidor final, mas depende justamente do que eu acabei de falar. Eu quero lançar com um projeto brasileiro. Eu não quero, necessariamente, lançar com um projeto colombiano. Eu acho que a gente tem que ter projeto em todos os países, mas principalmente no Brasil, que é o grande pulmão dessa região. Então, em breve, a gente vai ter isso também para o consumidor final no site, mas hoje a gente está focando no nosso cliente corporativo que a gente chama. Muito bem. Sobre gerenciamento de resíduos, eu quero saber o que vocês fazem com aquele material reciclável, como garrafas e copos plásticos que são utilizados ali no voo. Porque me parece que, em princípio, me corrija se eu estou enganada, a responsabilidade pela destinação correta desse resíduo é do aeroporto, ou não? Ela é. Hoje, principalmente no Brasil, a gente tem alguns aeroportos que sim conseguem dar um destino adequado e outros não. Então, não adianta falar de reciclagem ou de reaproveitamento se aquilo lá vai para um lixão. Apesar de você recolher, você tem que garantir que aquilo lá de fato entra no processo correto de reciclagem. a gente fez um projeto que se iniciou no começo do ano passado de forma bastante intensa para olhar todo o consumo de plásticos de uso único a bordo na Latam e eliminar esses plásticos de uso único. Então, se você parar para pensar, você tem de tudo. Você tem o plástico que vem em volta do cobertor ou da manta, você tem a escova de dente que era de plástico, você tem os pratos, os copos. A gente passou e reviu absolutamente todos os itens a bordo e itens também que vão no espaço de carga do avião ou que são utilizados para embarque e operação de carregamento e descarregamento e a gente conseguiu nesse espaço, Rosana, eliminar 1.600 toneladas de plásticos de uso único que são utilizadas ou eram utilizadas pela Latam em 1 ano. A gente já está em 88% da eliminação, a gente até o final desse ano chega a 100% e a gente vai poder falar que a gente eliminou absolutamente todos os plásticos de uso único. Você vê que é um pensamento que vai muito além da nossa pegada no clima com a emissão de... a redução da emissão de gases de efeito estufa, mas é também o que eu utilizo a bordo. Vou dar outro exemplo que também é interessante. A gente pegou todos os uniformes, você imagina quantos uniformes a gente regularmente utiliza e, eventualmente, antes jogava fora. Hoje, a gente recicla todos os uniformes. Eles são descaracterizados e eles são distribuídos, dando emprego a quem faz a descaracterização e a transformação desse uniforme em outro item de vestuário. Mas só nos últimos dois anos, a gente pegou praticamente 30 toneladas de roupa, de uniformes, e ressignificou isso, dando emprego a quem transforma e também distribuindo isso depois da transformação. Acho que ela tanta muito mais consciente do que ela está fazendo, não só nos gases, mas também nos materiais que utiliza. Me parece que vocês transformaram já uniformes em cobertores. Não é isso? Em cobertores, em sacolas, em todo tipo... Eu recebi um desses cobertores. Exatamente. Bem quentinho aqui para o inverno. Agora, Jerôme, vamos falar de um tema delicado, que é a questão da governança. Vocês tiveram que lidar com um tema sensível nos últimos anos. Vocês entraram em recuperação judicial no ano de 2020 e só deixaram o processo em novembro de 2022. Eu te pergunto qual foi o maior aprendizado desse processo, que é realmente algo difícil, imprevisível, e que peso a sustentabilidade teve nessa recuperação? Você não podia ter feito uma pergunta melhor para esse nosso papo de hoje. Porque o que aconteceu, Rosana, quando a gente entrou na pandemia, que era um fator absolutamente externo, não foi por problema de gestão que a companhia entrou no Chapter 11. Foi que, de um dia para o outro, todo mundo parou de voar. e, a partir desse dia, você tinha os custos, mas não tinha nenhuma receita. Então, você não equilibrava isso e a companhia tinha sua viabilidade de longo prazo interrompida. Chapter 11, ele surgiu como uma forma da gente reestruturar a companhia e sair mais forte, mais adequado ao que ia ser a aviação pós-pandemia. Mas o que fez, eu acho que o principal, na tua linha, qual foi o principal aprendizado para a gente foi o seguinte, imediatamente, nas primeiras semanas em que a pandemia nos atingiu, nós buscamos os governos, não só do Brasil, mas dos outros países da América Latina onde a gente tem operação, buscando ajuda. Ajuda que foi oferecida nos Estados Unidos, na Europa, fazendo com que os próprios governos sustentassem as companhias aéreas, não só com empréstimos, mas às vezes simplesmente dando dinheiro para que as companhias aéreas não quebrassem durante a pandemia. Isso não aconteceu no Brasil. Os governos não ajudaram financeiramente nenhuma companhia aérea, não só a Latam, mas nenhuma. Nem no Brasil, nem no Chile, nem no Peru, nem no Equador, nem na Argentina. E a gente parou e se perguntou por que que isso aconteceu? Por que que nesses outros países mais desenvolvidos os governos reconhecem na aviação o fator fundamental que elas têm na atividade econômica, na garantia do transporte, da liberdade individual, do apoio de cidades e comunidades mais isoladas? E por que que aqui não? Eu acho que esse foi um profundo repensar da nossa atuação como indutores da economia e da atividade da sociedade em cada país. E uma das coisas que a gente pensou que tem tudo a ver com o nosso papo foi continuam achando que a companhia aérea não é um ator positivo para a sociedade. E um dos motivos é porque todo mundo nos vê como poluentes, como separando e sendo beneficiando alguns públicos e não outros, como desperdiçando recursos naturais. E a gente parou e falou que a gente precisa mudar isso. A gente precisa se preocupar com uma dimensão que a gente não se preocupou com o passado e por isso a gente começou esse programa de transformação no que todo mundo chama de ESG, mas que toca três dimensões para a gente. Impacto climático, tudo que a gente falou de emissão de gases, economia circular, reaproveitamento de todos os insumos que são utilizados na aviação e o que a gente chama de valor compartilhado, que é a terceira dimensão, que é justamente o quão diverso, o inclusivo e o quanto a gente ajuda a sociedade nos seus momentos de desafio. Então, desculpa eu ter feito a resposta longa, mas justamente a pandemia e o Chapter 11 nos obrigaram a repensar profundo do papel que a gente tem no desenvolvimento e no apoio à sociedade brasileira nesse caso. Então, essas três coisas vieram muito em função de ter que dar uma resposta para mostrar o quão relevante a gente pode ser para o desenvolvimento da sociedade. Pois é, e isso nos leva a crer que é na crise que surgem as grandes oportunidades. Que bom que vocês tiveram que enfrentar isso e conseguiram sair exitosos. Jerome, por muito tempo a figura da mulher na aviação civil foi estigmatizada. Muitas eram moças, eram símbolos de beleza, até mesmo símbolos sexuais e tal. Ao longo dos anos a gente já vem vendo uma mudança na imagem da mulher, mas como é que está a representatividade feminina no setor de aviação, nos cargos de liderança? Na base eu sei que a gente está muito bem representada, mas na liderança, nas diretorias e no próprio conselho? Acho que a aviação sempre foi um ambiente infelizmente muito masculino. A gente pode aqui tentar identificar o porquê disso ter acontecido, mas sempre existia um padrão muito claro. Todo mundo fala de piloto como sendo um homem, todo mundo fala de tripulante de cabine como sendo uma mulher e tinha, como você falou, um padrão. Por exemplo, existiam há muitos anos atrás definição de tamanho. Você só pode ser um comissário ou comissária se você tiver determinada altura, se você tiver determinado peso. A gente foi gradativamente eliminando tudo isso. Não vou falar de peso e altura, só vou falar de idade também. Se contratavam muitas pessoas jovens e não necessariamente serviam tantas pessoas de idade. Por exemplo, como tripulante. Isso foi mudando e hoje eu acho que você vai ver a Latam muito diferente. Você vai ver muito tripulante que outro dia a gente formou já como tripulante uma mulher que tinha netos e estava trabalhando pela primeira vez nessa indústria. Então, a gente abriu muito a nossa maneira de olhar para o que eram definições, requerimentos de contratação que já não se aplicam mais nesse ambiente dessa década e desse século. Então, mudou muito. Eu vou te dar um outro dado. A gente, no ano passado, nos cargos de gestão, ou seja, de gerente para cima, mais de 60% das contratações que a gente fez na Latam foram de mulheres. A gente fez um trabalho muito importante de inclusão também de PCDs, de pessoas com deficiência. E a gente, hoje, já está muito próximo de atingir uma meta de 5% de colaboradores da Latam sendo PCDs, uma meta que há três anos atrás parecia absolutamente inatingível. mas nessa dimensão de valor compartilhado, a empresa ficou muito mais diversa e repensou na configuração dos seus colaboradores para espelhar os seus clientes, para a gente ter como colaborador um reflexo de quem a gente transporta também como cliente a bordo. Isso mudou muito. Muito bem. Jerome, quero te agradecer imensamente a sua participação aqui no CBN Sustentabilidade. Pena que o tempo voou, com o perdão do trocadilho. Eu espero ter ajudado. Tem tanta coisa boa para a gente falar desses temas que a gente conversou hoje. Pois é. E eu acho que é uma jornada. A gente está no começo de uma jornada muito longa, mas que é uma jornada muito gratificante. Com certeza, mas eu te convido para uma próxima oportunidade, aí a gente vai falar de outros temas relevantes da indústria, tá bom? Tá bom, obrigado, Rosana. Obrigada a você, até a próxima. Eu conversei com Jérôme Cadier, CEO da Latam Brasil. Além de ter acesso ao conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha linda produtora Laura Capelucenique, nos trabalhos técnicos Débora Gonçalves e na edição Rafael Furugem. Um beijo para você e até semana que vem.